Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente vai te ver! Todo mundo! Rádio, é Rádio, é Rádio, é Rádio, é Rádio, é Rádio, é Rádio! Rádio, 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 rádio! Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário, vamos festejar e os amigos receber Mil felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente pede fim Obrigado.